Eu não sei o que é, eu não sei o que é que é o que é. De ver os meus olhos no espelho Sou rei porque despedaçado As flores que estão no carteiro Os punhos e os puxos cortados E o resto do meu corpo pequeno Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai cuidar essa prática O sono pergunte de lágrimas As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar os esportes Há flores, há flores As flores de plástico não morrem E aí, São Paulo? Quero ouvir você Olhe até Ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Vem! Os punhos e os puxos cortados E o resto do meu corpo pequeno Há flores cobrindo o telhado Embaixo do meu travesseiro Há flores, há flores por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lágrimas A dor vai curar essas lágrimas O sono pergunte de lágrimas As flores, há flores As flores bem cheiro de morte A dor vai fechar os esportes Há flores, há flores As flores de plástico não morrem Há flores, há flores De plástico Deve as mãos pra cima Todo mundo Vem! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Vem! Vem! Vem!